Uma, duas, três, quatro, cinco. São tantas lixeiras cheias de lixo que dá até para perder de vista. O Tiago diz que já são 15 dias sem coleta e o mau cheiro piora a situação. Ele vai para dentro de casa, o pessoal que passa na rua reclama, muitas das vezes também. Então realmente está ficando um pouco meio constrangedor. Ele conta que mora no residencial JK e trabalha no bairro da Vitória, setores vizinhos. E segundo o Tiago, a situação de um não está diferente do outro. Ruas e lixeiras abarrotadas de lixo. Ele conta que o Natal não foi nada fácil na região. O pessoal vai comer alguma coisa sentindo esse cheiro desagradável, até perde o apetite também. Com tanto lixo assim, o Natal do seu Valdeci também não foi dos melhores. Foi péssimo, tudo cheio de lixo, não tinha nem como colocar mais sacola de lixo mais. E assim que começamos a gravar, aqui no bairro da Vitória, uma boa notícia. Apareceu o caminhão da limpeza. Só que segundo os moradores, isso não quer dizer muita coisa não. Afinal, eles passam hoje e não tem nem previsão de quando o caminhão vai passar novamente. Antigamente passava terça, quinta e sábado. Aí depois mudou para segunda, quarta e sexta, mas a gente não sabe o dia qual sexta. E o lixo aí não é de um dia, né? Não, não. Tem mais de 12 dias. Eu acho que é 15 dias, que eles passam só nas avenidas principais. Obrigado. Obrigado.